Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e se os teus caminhos estão fechados e nada parece estar evoluindo e prosperando, é hora de entregar a sua vida nas mãos de Deus. E pela fé já agradecer ao Pai por te trazer a solução. Porque o Senhor opera na nossa vida de acordo com o que acreditamos que Ele pode fazer. Pois Deus faz um milagre em nós através da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e receber todas as suas bênçãos. Por isso agora você vai colocar aqui nos comentários o que precisa ser transformado em sua vida. Aquela área que precisa com urgência da providência do Senhor, que nós vamos orar e entregar para Deus. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Repita com fé para profetizar as suas bênçãos. Senhor, pela minha fé eu recebo as suas bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da Tua presença, para Te entregar este dia que começa. Que todas as nossas decisões venham de Ti, meu Pai. Que nos inspire a fazer a Tua vontade. Que hoje nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, para realizar os Teus propósitos em nossas vidas. Que o Senhor nos conceda o privilégio de ouvir a Tua voz e de entender os Teus sinais. Para andarmos pelos Teus caminhos e sermos guiados pelas Tuas verdades. Pois queremos aprender mais, Senhor, com as Tuas palavras. Queremos conhecer mais de Ti, meu Pai. E desejamos estar mais perto da Tua presença. Pois precisamos da Tua paz, Senhor. E necessitamos do Teu amor. Almejamos conhecer os Teus pensamentos e desfrutar da Tua sabedoria. Grandes são as tentações, meu Pai. E muitos são os que nos tentam para o mal. Mas os nossos olhos estão voltados para Ti. E a Tua mão está sobre nós. O Teu poder nos fortalece. E a nossa fé em Ti nos protege. Somos guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E o nosso louvor e a nossa oração são para Ti. Somos guiados pelos Teus sinais, meu Pai. E nenhum mal nos alcançará. Pois a Tua destra nos protege. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Têm nos dado. E por todas que ainda estão por vir. Agradecemos, Senhor, por todas as portas que já estão abertas. Pelos caminhos que já estão liberados. Pelo trabalho, que é um sucesso e que já está prosperando. Pelo emprego, que já está chegando. Pela carteira de trabalho, que já está sendo assinada. Pela promoção, que estamos recebendo. Pela empresa, que só está crescendo e prosperando. Pela mesa farta, pelos celeiros cheios. E pelo nosso cálice, transbordando de provisão. Pelo dinheiro entrando de todas as formas. Por todas as contas pagas. E pelas dívidas totalmente quitadas. Pela multiplicação da nossa colheita. E por toda abundância e fatura que já estão chegando para nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 25, versículos 12 e 13. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser instruídos aos caminhos que devemos seguir. Pois tememos a ti, Senhor. Concede-nos a tua prosperidade e nos faz herdar a tua terra. Pois o Senhor confia os teus segredos a todos que o temem e os leva a conhecer a tua aliança. Os nossos olhos, meu Pai, estão sempre voltados para ti. Pois só o Senhor tira os nossos pés das armadilhas que colocaram para nos destruir. Volta-se para nós, meu Deus, pois estamos aflitos e necessitados. As angústias do nosso coração se multiplicam, meu Pai, nos liberta da aflição. Olha para a nossa tribulação e sofrimento, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados. Guarda a nossa vida, meu Deus, e nos livra da fúria dos nossos inimigos. Não nos deixe decepcionados, meu Pai, pois somente em ti é que nós buscamos refúgio. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da montandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O loei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos o controle total das nossas vidas a Ti. E já te agradecemos por todas as bênçãos que já está preparando para nós. bênçãos de paz na nossa vida, bênçãos de provisão no nosso lar, bênçãos de cura e de restauração na nossa saúde física, emocional e espiritual. Bênçãos de amor, meu Pai, e de comunhão para os nossos relacionamentos. Bênçãos de restituição para os casamentos em crise. Bênçãos de abundância de recursos, de fartura de oportunidades e de crescimento profissional e financeiro. E muitas bênçãos de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Desejamos todas as Tuas bênçãos, Pai querido, pois confiamos em Ti e tememos o Teu santo nome. E que a nossa vida e toda a nossa família estejam guardadas e protegidas em Tuas mãos, para que o Senhor faça a Tua vontade. Agradecemos a Ti, Senhor, pois sabemos que escutou a nossa oração e que já está derramando as Tuas infinitas bênçãos sobre nós. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.